Oh oh, não tem pano, ele é a bela mer É o Kevin, passa nada e nem pode anotar a placa e não esquece Eu lancei um aquecimento, quero ver se tu me instiga Rebolando bem gostoso a bezerra, a vida é uma lisa E essa vai para as bandidas, vivendo em Caruaro Tu não é a Carolina, mas eu viajei tu Essa menina vai no chão, essa menina que é bom E quando chega o São João, ela joga o rabedão Mas aqui tu é treinada, aqui tu tem disposição Essa menina vai no chão, essa menina que é bom Essa menina vai no chão, essa menina que é bom Senhoras e senhores, ladies e gentlemen, só lança a gente E ele mesmo, deve dar o bicho Vai anotar Eu lancei um aquecimento, quero ver se tu me instiga Rebolando bem gostoso a bezerra, a vida é uma lisa E essa vai para as bandidas, vivendo em Caruaro Tu não é a Carolina, mas eu viajei tu Essa menina vai no chão, essa menina que é bom E quando chega o São João, ela joga o rabedão Mas aqui tu é treinada, aqui tu tem disposição Essa menina vai no chão, essa menina que é bom Essa menina vai no chão, essa menina que é bom Senhoras e senhores, ladies e gentlemen, só lança a gente E ele mesmo, deve dar o bicho Ah, 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 ah ah, 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 ah ah ah, 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 ah ah, 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 ah 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 ah, ah ah, ah ah ah, ah 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 Tchau, tchau.